Chama no piseiro 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 Oh, 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 Zé Fabris, papai Fabrício Alves Chama! Chama no piseiro Alô, GG, Spod Music Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, vou sangue, eu tô viciado Na tua picada, no teu rebalado Que amorzinho zavado Deu chá de cama bem dado Chama! Brota na minha casa, eu vou te dançar, vingado Toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, rapo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, rapo Toma, rebolado Toma, toma, rapo, rapo Se liga, dedo Vai do palinho Toma, 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 rapo, rapo, rapo Toma, toma, rapo, rapo, rapo Dentro do meu quarto Alô, Marcelo do Grave GG, Spod Music Jaxo J.F. Movelaria J.F. Movelaria J.F. Movelaria Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, vou sangue, eu tô viciado Na tua picada, no teu repolado E amorzinho salvado Deu chá de cama Vai, vem, chama Brota na minha casa Eu vou te dar um chá veitado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá veitado Toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, rapo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, rapo Toma, rebolado Toma, toma, rapo, rapo Se liga, dedo Toma, toma, rapo, rapo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa Eu vou te dar um chá veitado Proca na minha casa, eu vou te dar um chave entado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma regulagem, toma, toma, vá pro papo Se ligado, ei, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma, toma Alô, Arlen Produções O homem é bom, o homem espetá-lo Chega no piseiro Chama, leva no piseiro Aqui não tem PA, eu sou de paredão Piseiro tá batando, eu senti a pressão Balança essa raba, jota esse botãozão Chama duas amigas, vai reto o piseiro Ela me falou que carrega e bebida Carvalho, tá fica na brisa, tá brisa Eu falei de bem, tô tomando uma colinha Que hoje tem 17, tá cheio de papinha Carvalho, tá ficando com o piseiro, a gente tá com o piseiro Carvalho, tá ficando com o piseiro de papinha Ela me falou que carrega e bebida Carvalho, tá fica na brisa, tá brisa Eu falei de bem, tô tomando uma calinha Que hoje tem dezessete, tá sem judita, brinca Mas não cumpriu, a dita com vizinha, tereza Ela me chama de espada, leve, pega o camarade Vê se pode, vê se pode Eu sou o contato, camarade, só me confundi Vai, vem Dama no piseu, vai Aqui não tem pé, o sul de paredão Piseiro tá tocando, eu senti a pressão Balança essa raba, jota esse popozão Chama tua família pra rei do piseirão Ela me falou que carrei de bebida Que a barata fica na brisa, na brisa Eu falei de bem, então toma uma galinha Que hoje tem dezessete, tá sem judita, brinca Mas não cumpriu, a dita com vizinha, tereza Ela me chama de espada, leve, pega o camarade Vê se pode, vê se pode Já me encontrava o camarade, só me confundi Padrão Paulinho, o moral de januária Uh! O Arle Produções, o homem bom, é espetacular, viu? O J.F. Movelaria, chama no piseu Vai! Fabrício Alves Bota piseiro, bota swing, chama no piseu Uh! Assim, ó! Eita porra, essa gorrinha tá demais Rebolando a bunda Eita porra, essa gorrinha tá demais Rebolando com força, vem jogando assim pro bairro O baile tá lotado, que era o pé dentro da linha Escolhe se tu quer Vão aí! Vá novinha Descendo no chão rebolando Ela não piseu Vá rolar uma bojiguinha Escolhe se tu quer, fudendo o tempo da pazinha Troca do lazeja, povo contra as amiguinhas Toma, vá novinha Toma, vá novinha Escolhe se tu quer, fudendo o tempo da pazinha Toma, vá novinha Toma, vá novinha Toma, vá novinha Toma, vá novinha Paredão Som de play Bota swing Bota piseiro Vai, vai Eita porra, essas novinha tão demais Rebolando a força Vai Eita porra, essas novinha tão demais Rebolando com força, vai jogando O baile tá lotado, que era o pé dentro da linha Escolhe se tu quer, no bem pra lá fazer Vai, vai Descendo no chão rebolando O baile tá lotado, que era o pé dentro da pazinha Chama, chama Na tropa do lazeja, povo contra as amiguinhas Toma, vá novinha 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 Bota swing Bota pressão Bota piseiro Vai, vai, vai É um atrás da outra, sem tirar de dentro Flávio 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 Fica o fim de semana, vai rolar a condição Na rinha tá descendo, na frente do paredão Fica o fim de semana, vai rolar a condição Na rinha tá descendo, na frente do paredão Fielas pagam de santinha, mas adoro a centara Toma, toma aí Chama Fielas pagam de santinha, mas adoro a centara Toma, vá novinha Toma, vá novinha Toma, vá novinha Toma, vá novinha Toma, vá na cara Toma, vá na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição O Fabrício é ruim É poucas palavras E o Fabrício é ruim E é poucas palavras O Fabrício é ruim É poucas palavras E o Fabrício é ruim Chama no piseiro Toma, vá na cara Toma, vá na cara Toma, vá na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição Chama no piseiro Vem Sou paredão, sou de play Chama, chama Chega o fim de semana E vai rolar na condição Novinha tá descendo na frente do paredão Chega o fim de semana Vai rolar na condição Novinha tá descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha, mas adoram a centara Toma, vá novinha E elas pagam de santinha, mas adoram a centara Toma, gostosa Toma, tá pra na cara Toma, tá pra na cara Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição O Fabrício é ruim E é poucas palavras E o Fabrício é ruim É poucas palavras E o Fabrício é ruim É poucas palavras O Fabrício é ruim É poucas palavras Toma, tá pra na cara 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 Vem fazer a posição É poucas palavras Vem fazer a posição É poucas palavras Cama não pisei Meu traje de chiquitóris A loja que volta pra pessoal, viu? Cama, cama, vai Fabrício Alves Eu tô sem peso, puta, gato, com a chucação, a serena Eu ia tá fudido, eu ia pegar o zinho Eu ia tá fudido, eu ia pegar o zinho Eu ia tá fudido, eu ia pegar o zinho Eu tô sem peso, puta, gato, com a chucação, a serena Eu ia tá fudido, eu ia pegar o zinho Eu ia tá fudido, eu ia pegar o zinho Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a checa liberta Eu gosto da tcheca, a checa liberta Eu gosto da tcheca, vai, vai Cama, cama, cama do piseiro Alvinha ainda é sempre que gosta do desmanteiro Você se foi gostosa, ou eu quem tu bebo Eu chego no piseiro Procuro logo a tcheca, eu gosto da tcheca Bota não piseu A checa me liberta, eu gosto da checa A checa me liberta, eu gosto da checa A checa me liberta, eu gosto da checa Bota, vai, bota no swing Chama no piseiro Comitiva, feta e cachaça Alô GG, Spod Music Nome ainda sente que gosta do desmonteiro Não sei se tu é gostosa, ou eu quei do tempo Eu chego no piseiro, procuro nova checa E vai, vai, chama, toma Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão pegando Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Chama no swing Toma swing, toma pijero Vai, vai, vai O Arle Produções, o homem é bom, é espetacular Alô, NWN Estúdio, chama, vai, vai Fabrício Alves Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra vingar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai, baby Toma Salmo Vai, baby Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enche a meu boca, eu vou te amar Cama no piseiro Bota suíque, bota piseiro Sabe que eu não resisto, vou pra vida contigo Eu conto pra que essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me enche a meu boca, eu vou te amar Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Omitima fé de cachaça Do bonito de Minas Isso é pra mim, é no sofá Isso é pra Priscila Alves Chama no piseiro Vai, vai Omitima fé de cachaça Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.